Ali no Jardim do Bosque, entre o Jardim do Bosque e o Maria Luísa, existe uma avenida grande onde tem as torres de alta tensão no centro dessas avenidas e esse local é bastante frequentado pelos munícipes do bairro Jardim do Bosque, do bairro Maria Luísa para todos e eles se utilizam desse espaço para fazer caminhadas. Então, para que essa população tenha uma segurança maior, nós estamos pedindo para fazer a pista de caminhada, colocar ali também um playground para as crianças, embora nós já fizemos parte desse, já equipamos um pouco desse local, inclusive quero agradecer o Valdeci, que é uma liderança ali no bairro, que colocou recurso próprio do bolso, nós fizemos ali uma vaquinha, compramos alguns equipamentos, aí o Poder Público também mandou três equipamentos ali. Então, pensa em um local aconchegante, em um local gostoso de se frequentar, mas nós precisamos dessa pista de caminhada, nós precisamos de um campinho de futebol, nós precisamos de uma praça para aquela população, por incrível que pareça, nada é fácil, o município ele administra os recursos e ali não tem praça, pode ir lá para ver, não tem uma praça para que a população, para que uma criança ande de bicicleta, para que um jovem frequente uma quadra de esportes, é um pedido meu aqui nesta casa também, que cada complexo habitacional que seja construído, que venha já equipado com uma quadra, com uma praça de esportes, porque entregar só a casa para a população, isso satisfaz no momento da residência, mas depois nós temos que pensar também que essa população precisa de lazer, você ter um filho, não ter um local para levar ele, para andar de bicicleta, para bater uma bolinha numa quadra, para brincar em alguns brinquedos que tem em outros bairros, é uma situação difícil, e quem é cobrado lá na ponta da linha é o vereador, o vereador que frequenta o bairro e ele ouve a população, a população, aí eu levo a demanda, falo, mas nós já fizemos uma escola, nós já fizemos um posto de saúde, mas eles estão pedindo na praça, então nós precisamos levar essa praça, então eu fiz um documento hoje, pedindo a pista de caminhada, equipar esse local, construir o campo para essas crianças jogarem o futebol, que no passado nós construímos lá um campo, um campinho de areia que a prefeitura ajudou, depois foi construído o posto de saúde bem no local onde tinha o campinho, construímos um outro campinho ao lado, mas não atende a necessidade, qual que é o maior momento que o munícipe tem para fazer uma diversão com o filho, ou é no final de semana ou é à noite, então o campinho iluminado, uma pista de caminhada iluminada pode ter certeza que vai atender a necessidade, as necessidades dessa população desses bairros. Então, esse foi mais um documento que eu faço aqui na casa e peço, por favor, para o poder público olhar com atenção para esses bairros e que os próximos venham equipados, que venham equipados com esses equipamentos para a gente não ter que ficar lá na ponta da linha, ouvindo essa população, solicitando o equipamento que já devia ter vindo junto com a construção das casas. O ponto de ônibus é obrigação da empresa colocar, mas o ponto de ônibus coberto, com assento, entendeu? Porque não adianta, entrega lá as casas, não tem praça, não tem ponto de ônibus. Então, essa população, elas precisam de moradia, mas eles precisam de um olhar do poder público, um olhar diferenciado. Acabou aquele tempo que se entregava a casa, as casinhas já vêm tudo sem muro, tudo bem, mas não ter uma praça, não ter uma pista de skate para a criança brincar, não ter um campo para a criança jogar um futebol, isso não pode acontecer. O nosso município é um município muito bem desenvolvido e nós temos que batalhar, brigar por essa população, porque isso não pode continuar dentro do nosso município. Eu fiz outros documentos, mas eu quis dar ênfase nesse documento, porque eu acredito que trabalhar junto com aquela população, eu ando lá nas ruas e eu vi aquela população, cadê a praça, vereador? Cadê a praça, vereador? Já fiz reunião lá no gabinete e a praça não acontece, mas se Deus quiser agora vai, diz que tem um projeto, vamos ver se o projeto sai do papel e constrói a praça.